Música Tá chorando Gente do céu, você que tá assistindo esse vídeo ao vivo agora, nesse exato momento Talvez você conheça essa criança, tá desesperada Cadê a mãe desse menino, gente? Deixa eu chamar aqui no microfone Atenção, atenção, qual é o nome da sua mamãe, neném? Ela não sabe falar ainda não Qual é o nome da sua mãe, neném? Sua mamãe Sua mamãe, meu Deus do céu Neném, chora não, neném? Esse homem é um artista, gente Nós estamos aqui ao vivo, no centro da cidade de Juiz de Fora E eu acabei de encontrar com o neném chorando Né, neném chorando? Neném Música Música